Não tem aqui de volta aí galera, o vídeo de hoje vai ser bem curto, bem rápido mesmo, é só pra falar mais uma notícia que saiu aí do caso Neymar, que muita gente tá já de saco cheio nesse caso, mas ainda está rolando e vai ter uma virada de jogo mais uma vez. O que que aconteceu agora gurizada? Então como vocês viram no título aí, o jogo virou e a Nájila agora está sendo indiciada pela polícia, isso mesmo, ela que fez toda a acusação aí contra o Neymar e agora está tudo isso caindo sobre ela, tá tudo virando contra ela, era melhor ela ter ficado quieta ao invés de ter inventado essa história. Então, a Polícia Civil de São Paulo anunciou hoje no dia 10 o indiciamento da modelo Nájila Trindade pelos crimes de denunciação caluniosa, fraude processual e extorsão. A decisão foi tomada pela delegada Monique Lima do 11º Departamento de Polícia e após a conclusão dos dois inquéritos que tramitavam em conjunto com a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher envolvendo o atacante Neymar. E a reportagem do UoSport entrou em contato com o advogado de Nájila, o Cosme Araújo, e ele falou o seguinte, não posso me manifestar se não tive acesso ao relatório dela, nem eu, nem o Ministério Público tivemos acesso, disse o representante da modelo. E ele afirmou que tentou acesso ao inquérito ontem, porém conseguiu somente parte do documento. Então, além de Nájila, Stevens Alves também foi indiciado, no caso dele os crimes seriam fraude processual e por divulgar o material com o conteúdo erótico de Nájila. E de acordo com as autoridades, Stevens mandou as imagens ao repórter em troca de publicações suas na internet. E ele também afirmou que aguardará o acesso ao inquérito para se manifestar sobre o caso. Ele falou, vou ler o material, conversar com a minha advogada e só então me pronunciar, disse o UoSport. Então, a decisão, no entanto, não significava que Neymar foi considerado inocente. Caso haja novas provas, o inquérito pode ser reaberto a qualquer momento. Porém, não teve novas provas, como a gente já sabe, não houve novas provas. E a Nájila acabou se ferrando nessa história, né, gurizada? Agora ela foi indiciada por esses três negócios, por esses três motivos, né? Que foi a extorsão... Deixa eu ver, deixa eu achar ali. Extorsão... Cadê? Extorsão... Fraude processual e denunciação caluniosa. Vamos ver como é que ela vai sair dessa. Lembrando que o inquérito pode ser reaberto a qualquer momento sobre o caso Neymar, se ela tiver novas provas. Porém, acredito que não terá. Não tem novas provas, porque não existe. E ela vai agora ter que responder pra essa indiciação que, cara, sendo indiciada por coisas tão graves como essa, pode sim ainda ser condenada à prisão. Então, galera, o caso aí da... Tá rolando, tá aí tem notícias ainda sobre o Neymar, sobre a Nájila. Vou trazer notícias sobre mais coisas aqui nesse canal. Tô um pouco parado nesse canal, porque eu tô postando bastante coisa lá no canal secundário, com o canal de pés. Pra quem gosta só dos vídeos de pés, se inscrevam lá no canal secundário, porque tamo bombando lá, tamo fazendo bastante série bem legal. Então, se inscreve pra não perder nada. Beleza, galera? Então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho